Os videojogos são supostamente divertidos. Um gajo chega a casa, depois de um dia de trabalho, senta-se no sofá, pega no comando, vai dar uns tirozinhos e, no geral, terminar o dia com um sorriso na cara. Seja porque acabámos de salvar o mundo de uma invasão interplanetária ou acabámos de dar uma abada no Rocket League a dois nubes que estavam do outro lado. Mas não neste caso. Estes próximos videojogos fizeram-nos questionar as nossas vidas. Não que eles sejam maus, antes pelo contrário, a maioria destes jogos são dos melhores videojogos que já jogamos, mas porque a história que contaram era tão emotiva que não conseguimos manter a nossa dignidade e foi impossível evitar largar alguma lágrima, às vezes até mais que uma. Descusado, será dizer para quem tiver coração frio para ver a seguinte lista sem sentir um aperto no peito, obviamente que existem spoilers. Portanto, sem mais demora, aqui estão 10 videojogos que nos fizeram chorar como meninas. Vamos começar a lista com Gears of War. Gears of War é uma série que, no geral, nos faz sentir bastante macho. Andámos de um lado para o outro com homens musculados equipados com tanta armadura que fazem um tanque de guerra coragem. Miseradores equipadas com uma motosserra a destruir invasores alienígenas nos querem atacar por todos os lados. No meio de tanto gore e destruição e de alguns milhares de kills acumuladas sem remorsos, eis que na segunda entrada desta série o jogo decide dar uma patada nos tomates e mostrar que consegue ter uma boa história. Dominic Santiago, mais conhecido como Dom, depois de tanto tempo à procura da sua mulher que foi levada pelos malvados loucas, teve finalmente direito ao reencontro. Maria sai da prisão onde se encontrava, tal como Dom se lembrava dela, os dois abraçam-se e depois vem um reality check. Maria já não está nas suas melhores condições e Dom vê-se forçada a fazer a escolha de acabar com a vida da sua esposa para acabar com o seu sofrimento. E há... Já não te sentes tal macho agora, pena. E se matar monstros com motosserras não é suficiente, sobreviver a um apocalipse dos homens não fica nada atrás. Tudo indicaria que a razão de chorar em Last of Us seria por estar borrado de medo a fugir de uma centena de criaturas sem qualquer arma para me defender. Mas não, nada disso. Na verdade, logo no início do jogo, num pequeno prólogo, antes de tomarmos controle da personagem principal, numa confusão tremenda que decorre no início do apocalipse, a filha de Joel é alvejada e acaba por falecer. A filha do personagem principal morrer seria uma razão óbvia para fazer o jogador minimamente sensível a chorar. Mas toda a cena está tão bem feita que apesar de estamos a falar de uma personagem pela qual ainda não criamos qualquer tipo de ligação, visto o jogo ter começado 5 minutos antes, é um momento muito triste, talvez devido à ótima caracterização de voz dessa personagem e a excelente banda sonora. A nossa próxima entrada leva-nos até ao Faroeste, esse mundo fantástico povoado por foras da lei e vaqueiros cuspido de gosma. Estou a falar, é claro, do mundo de Red Dead Redemption, talvez um dos open worlds mais originais que a Rockstar já criou. John Marston, um ex fora da lei que agora só quer ter paz e sossego com a sua família, mas que se vê forçado a ajudar a capturar os antigos membros do próprio gang só para no fim ser morta sem frio pelos próprios membros do governo que ajudou, para que a sua família possa finalmente viver em paz como ele sempre desejou. É o derradeiro sacrifício, tudo fica pior quando o jogador sai pela porta para confrontar todo o gang e o jogador recupera o controle da personagem só para se aperceber que não tem a mínima hipótese e que a sua morte é inevitável. Queremos para-vos olhar para o ecrã enquanto Ross acende o cigarro e sorrir com a sua própria vitória. Felizmente o jogador dá-nos a hipótese de vingança quando pegámos o Jack, o filho de John Marston, e dámos um tiro naquele rente filho da p***. Oh Darkness, um título que passou ao lado de muita gente na altura da 360 e da Playstation 3. O jogo coloca-nos na pele da Jackie Estacado, um órfão criado por uma família de mafiosos em Nova York e que aos 21 anos descobre que afinal existe uma entidade demoníaca que lhe assombra a família por gerações. Jackie aproveita a oportunidade para destruir o negócio de droga de Polly e queimar o matador que lhe serve como cofre pessoal. No entanto, e como não podia deixar de ser, Polly e o capitão da força policial de Nova York raptam a namorada de Jackie e levam-na para o orfanato e decidem assassiná-la mesmo em frente a Jackie, enquanto a Darkness prende-o e o obriga a assistir a tudo. Se isto não cheira, finham a saber que de seguida Jackie tenta cometer suicídio só para ser visitado pelo fantasma do seu tetra-avô e descobrir que tem que enfrentar o inferno para controlar os poderes da criatura demoníaca. Pensavam vocês que ser adulto é complicado? E no número 6 da nossa tabela temos Ori and the Blind Forest. Não fosse Ori a coisa mais fofa que viram até hoje? Ver a tristeza da personagem após a morte de Naru, a mãe adotiva, deixa qualquer jogador de rastros. Depois da floresta ter morrido, Naru volta da mesma com o último pedaço de fruta para dar a Ori, ficando ela mesma sem comida. Quando na secção seguinte, Ori volta para a gruta, este encontra a sua mãe caída no chão. Após várias tentativas de Ori para acordar a mãe, este percebe que Naru está morta. Se isto não é suficiente para vos conmover, então vou deixar um vídeo do Pedro Freitas a chorar no anúncio do novo Ori and the Will of the Wisps, apenas lembrando do que Ori and the Blind Forest significou. O nome dele foi-me familiar, mas agora quando vi a Ori é que eu, já, tenho o soundtrack deste gajo. Lindo, lindo, lindo. Este arrepia-me. Em Life is Strange, o jogador toma controle da personagem Maxine Caulfield, mais conhecida por Max. Max é uma estudante adolescente numa escola de artes, onde está a estudar fotografia. A dada altura, Max percebe que tem o poder de andar para trás no tempo, olhando para fotografias, podendo assim alterar acontecimentos. Mas, como diz o ditado, um grande poder traz grandes responsabilidades. E a dada altura, Max volta atrás no tempo e evita que o pai de Chloe saia de casa no dia do acidente. Resultado? O jogador volta ao presente para visitar Chloe e percebe que a consequência de ter salvo o pai de Chloe é a mesma estar num estado quase vegetal, apenas conseguindo mexer a cabeça. Chega a ser tão triste que a dada altura temos a escolha de acabar com o sofrimento de Chloe, desligando-a da máquina de suporte de vida. Antes de mais, tenho que dizer que se há jogo capaz de mexer com a emoção do jogador, esse jogo é Mass Effect. E quando digo Mass Effect, digo a trilogia no geral, pois para mim faz tudo parte do mesmo jogo. Durante toda a história de Mass Effect, sabemos que devido a uma arma química utilizada pelos Salarians na guerra contra os Krogans, chamada de Genophage, a viabilidade de descendência da espécie passou a ser quase nula, resultando numa redução drástica no número de Krogans no universo e sua quase extinção. Num ato heróico, durante o terceiro episódio, Mordin Solus sobe a uma torre em combustão para lançar a cura contra a Genophage, sacrificando a sua própria vida para redimir os erros da sua espécie e salvar assim toda a espécie Krogan, ao som dos temas mais emblemáticos de Mass Effect. É de notar que, devido ao facto desta personagem ter uma conotação cómica, foi uma personagem adorada pelos fãs e apesar de haver maneira de salvar Mordin tomando as escolhas certas durante os três jogos, no meu jogo ele morreu e por isso a morte de Mordin fica no número 4 da nossa lista. Quem diria que um pequeno jogo indie iria chegar a fazer parte desta lista? Mas se ainda não jogaram Brothers A Tale of Two Sons, parem este vídeo, parem o que é que estejam a fazer, fechem a porta, digam à namorada que vão de férias, avisem-lhe os pais que vão se fechar no quarto por possível um tempo a sós para pensar na vida, mas façam o possível para eles jogarem este jogo agora e experienciarem por vocês próprios o porquê deste jogo chegar a esta lista. Já voltaram? Eu tinha razão, não tinha? Não fosse Lost Odyssey feito pelos criadores de Final Fantasy, série conceituada pelas suas histórias, Lost Odyssey não fica nada atrás do legado, não só durante o seu plot principal, mas também nas fábulas in-game contidas nas páginas do livro A Thousand Years of Dreams, que retratam várias histórias passadas pelo personagem principal Kaim, durante mais de mil anos de existência na Terra. Kaim é imortal e como tal, durante a sua longa vida, assistiu à morte de várias pessoas queridas, mas a mais marcante é sem dúvida a morte da sua filha, Lirum. A dada altura, durante o percurso natural do jogo, Kaim reencontra a sua filha, quem ele pensava já estar morta. E durante este reencontro emocional, Lirum morre nos braços do pai devido a uma doença. Kaim, por sua vez, devido a ser imortal, tem um aspecto tão ou mais juvenil que a sua própria filha. Este foi, sem dúvida, um dos momentos mais tristes em todo... Eba... Eu não... E finalmente, numa mão, temos uma situação cómica e a razão por qual toda esta lista foi feita. Podíamos ter falado de muitos momentos na saga de Metal Gear Solid, desde a morte da Boss no Snake Eater, o resgate de Miller e no Phantom Pain, mas este momento foi especial porque eu e o Gil decidimos jogar o Metal Gear 4 em conjunto e o que se passou a seguir foi isto. E aqui estão, 10 videojogos que nos fizeram chorar como meninas, mas por que não vocês partilharem connosco as vossas histórias? Deixem-nos comentários e deixem um like porque isto é uma coisa que vocês agora no YouTube pelos vistos e subscrevam-nos para mais conteúdo de videojogos. Até à próxima e fiquem consolados.